A busca por um pedaço de terra para sobreviver faz a aposentada Maria de Oliveira viver em condições precárias às margens da BR-174. Ela é uma dos 200 moradores do assentamento do Anel Viário há dois anos. Esperando a gente conseguir um pedacinho de terra para a gente plantar, colher, comer e compartilhar com a população. Mas até agora ainda não deu. Estamos esperando na graça de Deus, né? Porque aqui a gente já esteve aqui duas vezes. Primeira vez as carras estavam tudo feitas, aí o trator veio, derrubou tudo. A gente perdeu tudo. Até agora ainda não teve solução, né? A ocupação de terras em Roraima tem sido cada vez maior. No início do mês de maio, integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra ocuparam a sede administrativa da superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eles reivindicam a regularização de dois assentamentos, o Anel Viário e o Amentista, localizado no município do Amajari. Então o que nós queremos? A terra para produzir, para trabalhar e para desenvolver. Os problemas eles têm que resolver. Então essa é a instabilidade que nos tem aqui dentro do INCRE e não sairemos sem as terras. É uma determinação mudando o que tiver de mudar, é uma determinação nós trabalhadores e trabalhadoras. O superintendente substituto do INCRE fala que a partir da lei 11.952, o artigo 33, o INCRE só pode atuar diretamente em assentamentos já criados. Como é uma etapa de criação de novo projeto, é necessária a presença de outros órgãos que talvez estejam na propriedade ou lidando com essa terra para que possamos atuar em conjunto e culminar na criação do projeto de assentamento. Falou ainda dos estudos que estão sendo realizados na área. Nós ainda estamos realizando esses estudos de detecção de propriedade da área para após isso é que podemos somar as providências pertinentes e consequentes. Na última quinta-feira, os integrantes do MST deixaram o prédio do INCRE após reunião com o presidente do Interayma, Alisson Macedo, e o superintendente do INCRE, Kelton Oliveira. Na ocasião, o presidente do Interayma ficou de verificar se existe alguma área disponível para retirar os moradores do assentamento anelviário. Quanto ao assentamento do município do Amajari, é necessário aguardar a transferência de terras da União para o Estado.